Eu nasci em Oeiras, mas eu passei a maior parte da minha infância numa cidade vizinha. Se chama Arraial. Foi lá que eu tive mais contato com a música. Eu montava banda, com os meus amigos da escola. Bom, eu cheguei em São Paulo todo esperançoso, né? Cheio de sonhos, porque eu sempre gostei de arte. Eu sempre fui considerado meio que a ovelha negra da família. Entrei em alguns grupos de teatro. Depois eu vi que ia ser um pouco mais difícil. Hoje eu trabalho como ajudante de cozinha em um restaurante. Tenho os finais de semana livre e aí eu consigo conciliar. Então eu consigo fazer aulas de canto. Acabei até pegando gosto. Hoje eu vejo que é um outro tipo de arte. Quando eu era criança, nas rodas de família, o pessoal chamava. Ah, José, canta música tal, a gente paga um refrigerante. Aí eu ia lá e cantava, todo mundo gostava e ia fluindo assim. Aí eu peguei gosto pela música e sempre cantei. E a música tá na minha vida desde sempre. Então, canta comigo. Parece que tá nervoso, hein? Mas quem subir nesse palco e não ficar nervoso, tem alguma coisa errada. Parece que tá mais ansioso pra mostrar o que sabe. É a lambada, é a lambada do programa. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder, encontrar Andando estarei, ao lembrar que este amor Por um dia, um instante, foi Chora, dançarei, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder, encontrar Andando estarei, ao lembrar que este amor Por um dia, um instante, foi José incendiando o nosso palco Rapaz, ele é pequenininho Fazia tempo que eu não via vocês dançando desse jeito Meu Deus, você conseguiu isso, José Estou muito feliz, isso aqui pra mim é muito novo Então, porque eu venho de barzinho, né Então isso aqui pra mim é, sei lá, um universo Então eu estou muito feliz Parabéns, cara, se arrebentou Se arrebentou Laura Carolina Laura, um dos sonhos do José Ele é auxiliar de cozinha, mas ele sonha em fazer musicais Você acha que ele leva jeito pra fazer um musical, por exemplo? Quando ele entrou, né, a voz falada dele me surpreendeu por ser muito aguda E quando ele começou a cantar, mais aguda ainda do que eu imaginei Então, meu filho, se você quiser fazer teatro musical, você vai fazer o musical que você quiser Com essa voz aí Aí Obrigado, querida, obrigado Quero falar agora com o nosso filósofo DJ Krell O que dizer para esse pequenino lambadeador? Diga, estamos aqui ansiosos por sua sabedoria Nos menores frascos estão os melhores talentos Eu gosto que você sintetizou o que a gente está pensando Muito legal Bruna Pazinato Me diga uma coisa, o que você achou da apresentação dele? Me fala, você se emocionou com ele? Com a voz dele? Eu me empolguei com você, foi isso que você fez E eu senti a sua empolgação, eu senti a energia correndo pelo seu corpo todo E você, deixando esse seu amor pelo que você faz Dancei, cantei, relembrei os tempos que a gente podia dar aquela aglomerada do amor É Quanto tempo que a senhora, hein, minha senhora Quanto tempo que a senhora não dá uma aglomerada do amor, né? Seu marido não quer saber mais de aglomerar com a senhora, né? Tudo bem, né, Margarete? É a pandemia, é só amor O que que é, Margarete? É a pandemia, é só amor Você está aglomerando em casa na pandemia? Não, porque eu separei Por isso que a senhora está tão soltinha Namora não namora, né? Tá certo, tá certo É Penélope, amiga linda Eu estou tentando te agilizar, Margarete Muito bem A cada apresentação, uma decisão Então, chegou o momento de mais uma No terceiro lugar do nosso pódio Estão aquelas duas meninas As duas Marias com 88 pontos E agora? Será que aquele top 3 vai mudar? Será que as duas Marias vão embora? E o José? Entra no top 3? Ou deixa a nossa competição? Então, é hora de perguntar Quantos jurados cantaram com o José O nosso auxiliar de cozinha Que arrasou nesse palco Vamos ver no telão 90 jurados Com esse placar Eu tenho que dizer pra você Bem-vindo ao Canta Comigo Mas, nosso coração agora vai doer, né, gente? Agora vai doer Porque aquelas duas meninas fofas Que encantaram todo mundo Vão ter que deixar o nosso programa Gente, obrigada Obrigada de coração Do fundo do meu coração Na altura da minha vida, né? Ter essa experiência foi um grande desafio Mas foi lindo Vai lá, José Vai lá E vai pro segundo lugar Do nosso pódio Com 90 pontos E Dudu Está em terceiro lugar No nosso pódio Então, meninos Boa sorte pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau